Depois do segundo ano de vida, eu já tinha certeza que ela era diferente. Pra mim é uma coisa muito confusa, porque desde a adolescência eu sempre soube de que eu tinha uma sexualidade diferente, por exemplo. Mas, não sei, pra mim pra entender também é porque eu sou bissexual, no caso. Então eu acho que eu tive vários momentos onde foi muito difícil entender isso. Quando eu tinha 13 anos, eu estava namorando um menino e eu comecei a me apaixonar por uma amiga minha. Comecei a me relacionar com ela um pouco depois, que foi mais ou menos um relacionamento. Foi a primeira vez que eu comecei a perceber que eu tinha uma sexualidade diferente. Eu tinha muita dificuldade também de terminar com o meu namorado nessa época, apesar de estar tendo um outro relacionamento. No começo da minha adolescência, eu comecei a entender que eu gostava de mulheres. No meu caso pessoal, foi um pouco complicado até com a família entender a bissexualidade. Que ficou muito mais clara pra mim. E a minha mãe, por exemplo, já tinha aceitado o fato de eu estar namorando uma mulher. E aí ela teve muito mais dificuldade de entender que eu, depois que eu comecei a namorar um homem. Eu senti uma certa pressão de que eu tinha que escolher, na verdade. Eu senti a pressão de que eu tinha que fazer uma opção. Muita gente esquece do bissexual dentro da sigla LGBT e a gente tem lutado também pra gente discutir essa questão do bissexual aqui. O espaço do Amarela, acho que a ideia é criar um espaço onde as pessoas podem conversar sobre isso, podem se sentir acolhidas e podem criar conhecimento. Eu acho que é muito importante ter pessoas te ajudando. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa muito compreensiva. Meu pai nunca soube, por exemplo, mas a minha mãe é uma pessoa muito compreensiva e ela me ajudou muito nessa história. Apesar de ter tido um ou outro conflito, mas muito pouco. Eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade, tanto no grupo, tanto no meio LGBT, quanto fora, de entender essas questões. É difícil, assim, adesão a uma comunidade não é uma coisa fácil. Inclusive pela especificidade do nosso grupo, a gente acredita que tem uma certa resistência, né, dessa comunidade. Até porque a nossa intenção não é chegar simplesmente a quem está super bem resolvido com a sua sexualidade. Enfim, a gente quer chegar em quem tem dificuldade com a sua sexualidade. Muitos ainda não se assumiram. Não se assumiram para a própria família, não se assumiram para a comunidade. Então existe um receio de vir participar do grupo. A gente tem criado muitas rodas de conversa, né, com filmes, com temáticas que vão discutir as questões do dia a dia. Desde a dificuldade de se assumir para a família, as políticas públicas. Por mais que seja aceita no seu meio, o seu meio particular, os seus amigos, a sua família, nunca vai ser o único meio que você está inserido. Sempre vão ter outras coisas que você vai ter que enfrentar, né, de ter que explicar para as pessoas. O próprio fato de ter que explicar a sua relação para as pessoas já é uma coisa que é bem incômoda, né, porque a maior parte das pessoas não tem que passar por isso. O Brasil ainda é o país que mais mata LGBTs no mundo, né. Os homens mexem com você na rua, né, eles começam a falar coisas que invadem a sua privacidade, que começam a provocar. Existe uma certa hipocrisia na forma de vir a sexualidade no Brasil. Sempre ligada a uma coisa erótica e fetichista. Então, por exemplo, um homem vê duas mulheres na rua e ele vê como uma forma fetichista. Ele acha que aquilo é para ele. A sexualidade feminina é sempre vista em relação ao homem. Então, os homens vão sempre invadir esse espaço, né. O problema deles é... Eles acham que você vai ter mais possibilidade de fazer um atriz ou um... Sabe, ele já começa a imaginar coisas... Ele vê a sexualidade da mulher para ele. Obrigado por aí. Obrigado.